o posto de gasolina na estrada de minas gerais e a rodovia tá do lado o jovem que vai levantar a voa parou para abastecer e vem cá vadi a Vamos lá. Está certinho, cara. Acabou com o mostilho, eu tenho que fazer um pouso aqui na estrada para abastecer. E agora vai. Espera aí, Guia. O que está vindo lá é grande. O que está vindo lá é grande. Vamos lá. Perfeito! Quando você estiver voando para acabar com o combustível é só pousar na estrada e abastecer. Domingão Não tô fazendo nada Fazer um voozinho Opa, acabou o combustível Ah, vou descer ali Beleza, é isso aí Super seguro Tá que nem aqueles Mata dois Tchau, tchau, tchau